Eu faço tudo pra te agradar Reinventem o meu mundo Pra te encaixar Mas os teus alofotes não param na minha direção Só te comer com os olhos você vem em volta de paixão Me deu uma chance para te mostrar Abre a porta do teu coração e deixa eu entrar Já te dei sinais mas você não quer sintonizar Tentei dar de frente e de trás mas você não tá a apanhar Sintoniza no meu love Sintoniza no meu love Só não sintonizei até hoje porque você não tá a me dar bem o sinal Queres fazer tudo do teu jeito não queres saber se tá bom Oh man, tens que caprichar Até fazer erro mas deixar essas mil reais Para de me adoçar Chega mais perto e faz tudo que tudo falamos Me deu uma chance para te mostrar Me deu uma chance para te mostrar Abre a porta do teu coração e deixa eu entrar Já te dei sinais mas você não quer sintonizar Tentei dar de frente e de trás mas você não quer sintonizar Tentei dar de frente e de trás mas você não tá a me dar bem o sintoniza Tentei dar de frente e de trás mas você não tá a me dar bem o sintoniza Tentei dar de frente e de trás mas você não tá a me dar bem o sintoniza 4 metros 30, só novidade